E nada mais vai poder ser votado até que seja deliberado o regime de recuperação fiscal, mas então a gente vê paralelamente correndo esse projeto alternativo que, como eu falei, já está pronto para votar em segundo turno. Jô e Heitor, a gente volta a conversar mais sobre esses e outros assuntos depois da reunião de plenário. Você acompanha a partir de agora então a reunião de plenário desta terça-feira, foi aberta pelo deputado professor Clayton e neste momento o deputado Betão lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. ...2022, destinada a comemorar o Dia do Exército Brasileiro. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 20 horas e 5 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparece aos deputados Agostinho Patruz, Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Alencada Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Satiago, Bartô e Coronel Henrique. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo... Desculpe, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores, general de divisão Paulo Alípio Branco Valença, comandante da 4ª Região Militar do Exército, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brante, representando o Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Gilson Soares Leme, general de divisão Jorge Antônio Micelato, Marcelo Vaz Bueno, juiz de direito, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, Braulio Luiz Boa Lopes, procurador-chefe da Procuradoria da União em Minas Gerais, Reginaldo Marcio Pereira, juiz federal, representando a diretora do Fórum da Sessão Judiciária de Minas Gerais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Vânila Cardoso André de Moraes, coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Bruno Schneider Hasland, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, coronel Robespierre de Oliveira Silva, representando o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edgardo Estevo da Silva, Leonardo Duque Barbabella, promotor de justiça, representando o Ministério Público de Minas Gerais, e deputado coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade. Registrada a presença de convidados, houve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado coronel Henrique e após a entrega de placa, o general de divisão Alípio Branco Valença. Nesse passo, o presidente profere palavras alusivas ao evento e após a apresentação musical, agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para as extraordinárias de amanhã, dia 24, às 10, às 18 horas, nos termos editais de convocação e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Temos uma outra ata aqui para ser lida. Ata da reunião extraordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 24 de maio de 2022, sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira. Às 10 horas, comparecem a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Coronel Sando, João Leite, Noraldino Juno, professor Ando Mesquito, sargento Rodrigues e Tiago Cota. Com a presença de sete parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de logo mais às 14h, com a ordem do dia já publicada. E para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação, presidente. Tem que assinar. Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se manifestem, doa por aprovada. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Elismar Prado. Com a palavra, o deputado Elismar Prado. Na sua ausência, como eu sou o próximo inscrito, eu vou retirar também aqui o meu momento de fala. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência nos usa sua atribuição, que lhe confere o inciso primeiro do artigo 83 do Regimento Interno, e considerando que a Comissão de Justiça emitiu parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 2399 de 2021, tendo sido parecer publicado no Diário do Legislativo do dia 18 de junho de 2022. Que o prazo do artigo 185 do Regimento Interno decorreu sem apresentação de recursos, razão pela qual o projeto de lei número 2399 de 2021 foi arquivado. Que o projeto de lei número 2438 de 2021 foi anexado ao projeto de lei número 2399 de 2021. que o parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno determina que, em caso de anexação de proposições, o parecer de cada comissão incluirá o exame das proposições anexadas. E que o parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei número 2399 de 2021 não incluiu o exame do projeto de lei número 2438 de 2021. decide, portanto, que o projeto de lei número 2438 de 2021 do deputado Alencar da Silveira Júnior passa a tramitar e encaminha as Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para aparecer nos termos do artigo 188 com o artigo 102 do Regimento Interno. Mesa da Assembleia, 24 de maio de 2022. Comunicações do deputado André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta, indicando o deputado Bernardo Mucida para vice-líder do referido bloco. Ciente. Publici-se. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 11.138 de 2022 da Comissão de Direitos Humanos, 11.145, 156, 157 de 2022 da Comissão de Administração Pública, 11.169 a 11.174 da Comissão de Cultura, 11.175 da Comissão de Esporte, 11.177 a 11.179 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno em 24 de maio de 2022. Ainda as seguintes comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reuniões extraordinárias de 18 e 24 de 5 de 2022. Comissões de Esporte e Cultura de Agropecuária, reuniões extraordinárias de 19 de 5 de 2022. E comissões de Educação de Pessoa com Deficiência, reuniões extraordinárias de 24 de 5 de 2022. Ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário número 1.205 de 2022, dos deputados Charles Santos, Carlos Henrique e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Igreja Universal do Reino de Deus pelos 45 anos de sua fundação. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 25, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Tenham todos uma boa tarde, de forma especial aos representantes aqui das polícias penais que se fazem presente na nossa galeria. Grande abraço. Agora são 2 horas e 19 minutos.